Espere que eu vou contar Espere que eu vou contar Uma gata deu a moleste Uma muda quebrou a testa No bule de butachá Espere que eu vou contar E meu pai furou se não prega Minha irmã fugiu com cego E meu tio deu pra roubar Espere que eu vou contar E o nome da minha mãe Era Melha da Conceição E papai tomava um pifão E do dois rolha atravessar Espere que eu vou contar E o nome do meu pai José Francisco Cardoso Era o velho mais mentiroso A que o Brasil pôde criar Espere que eu vou contar O nome da minha avó Cecília Brito Ferreira Era a velha mais fuazeira Do forró de Jiquiá Espere que eu vou contar Até que chegou um dia Papai foi dançar um samba Na casa de Zé Muamba Lá na rua do Engar Espere que eu vou contar Papai dançando com mamãe E os dois já tava chumbado Dava cada um bingada Do peneira levantar Espere que eu vou contar E aí me deram um repuxo E eu gritei dentro do bucho Isso é sambou um azar Espere que eu vou contar Quando foi com poucos dias Mamãe começou a sofrer Aí disse pra papai Ô negrinho pode ver Uma parteira pra mim Que o garotinho quer nascer Espere que eu vou contar Meu pai saiu na carreira E doido desembestado Era poeira cobrindo Tinha um velho abestalhado E ele chegou numa venda Ficou bebendo fiado Espere que eu vou contar Ele chegou numa venda Pediu uma cana fria Encontrou-se com o cumpade Contruzando o que não via Encheu a cara de cana E veio chegar com quinze dias Espere que eu vou contar E quando a parteira chegou Aí eu tinha nascido A parteira de pileque E papai quase caindo Ela chegou de caçola Que a saia tinha perdido Espere que eu vou contar Quando a parteira chegou Era somente sorrindo Com um cachivo na boca De vez em quanto cuspindo E era o de anacama E o fumaceiro cobrindo Espere que eu vou contar E eu nasci mais no perigo E pra cortar o meu umbigo Não tinha com o que cortar Espere que eu vou contar E tinha uma foice velha Num montura abandonada Tava toda enferrujada E relou pra lá e pra cá Espere que eu vou contar Quando cortar o meu umbigo E depois jogaram E aí Obrigado.